. Aplausos 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 Você é amigo sênior, é colega sênior É um cara do meu mundo Do diabo, é satá Porque o diabo não não ganhou nada Você sabe que é metade com o Tintin O diabo não é o mesmo centro que eu mais pra que é Moçambique Só que ela dá a essoura Moçambique A essoura é Nigéria O senhor que mata é Brasil A essoura pra si Ser insultado em tanta parte do mundo Não muda, a da Tintin Tô dando meu sonho Descinado Jambu o Tcho de Siwa A destruir o que o diabo costruiu E não o chão Cala daia da Cahina Vamos destruir, o Cosa Vamos destruir, aí você tem valor Aêêêêêêêêêê! Algo é cozinho, é uma forma de pau O diabo não cria problema Só te dar a gama e timaga Não cria problema, chapado e timaga Cria uma natureza Que vai te fazer, que vai te poder A xandei era um cara de lega O diabo é um gentil. O diabo é um diabo. 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 O diabo é um diabo é um diabo. O diabo é um diabo. O diabo é um diabo é um diabo. O diabo é um diabo é um diabo.